E você Se você quer voltar pra mim Não vai ser como era antes Tem que ser tudo como eu quero Senão não vamos ser amantes Você bem sabe do que eu falo O que sofri já foi bastante Se você quer voltar pra mim Condições que eu não aceito Você bem sabe que eu te quero Mas não me fale que eu te deixo Porque por bem você me leva Mas dessa forma eu não aceito Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queiras quando queres Que dividas teu carinho Entre amigos e canções E quem sabe com mulheres Mas eu sempre fui assim Um boeno, um sonhador Pela vida, apaixonado Ser assim não é defeito Me assuma desse jeito Pra que eu fique do seu lado E você quiser voltar Se você quiser que eu volte Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queiras quando queres Que dividas teu carinho Entre amigos e canções E quem sabe com mulheres Mas eu sempre fui assim Um boeno, um sonhador Um boeno, um sonhador Pela vida, apaixonado Será que não é defeito Me assuma desse jeito Pra que eu fique do seu lado Se você quiser voltar Se você quiser que eu volte